A arrogância do bolsonarismo, fenômeno do ódio, sequestro da bandeira brasileira. Outro dia eu falei aqui, o Caiado demorou para perceber que o Bolsonaro era arrogante, era desrespeitoso. O Ottonio de Paula demorou um pouquinho também. Mas eu não estou colocando isso aqui para dizer, olha que bonzinho, o Ottonio de Paula agora caiu um raio e ele descobriu a pólvora. Não é isso. É um sinal de que as peças estão se movendo do lado de lá. Ah, uma parte da turma que estava fechadíssima com o Bolsonaro, começa a chutar a canela dele e falar as coisas, como elas são. Bom, só para lembrar, o Ottonio de Paula vem depois de vários na fila, Chico. O próprio Pablo Marçal, a gente já citou aqui várias vezes, Pablo Marçal na campanha de São Paulo não pediu licença para o Bolsonaro, não perguntou. E agora vai o Pablo Marçal, anunciou que vai entregar aquela medalha do embrochável, aquela medalha ridícula lá do Bolsonaro. Vai devolver? Vai devolver. Não quer mais ser embrochável ligado a Bolsonaro. Olha só, é mais um sinal. Devolvendo a medalha do embrochável, não sei, freudianamente, o que significa isso também. Muitas camadas aqui. Muitas camadas. Muitas camadas. O Pablo Marçal é que resolva isso no divã. Mas o Pablo Marçal já tinha desafiado o Bolsonaro. O Malafaia, logo depois do primeiro turno, o Malafaia foi aquele que chamou... Que líder é esse? Chamou o Bolsonaro de covarde. Também o Malafaia, também da igreja evangélica. E o Ronaldo Caiado, numa linha política, dizer que o Bolsonaro foi desrespeitoso, foi lá em Goiânia, achou que ia impor candidatura e perdeu. Eu ensinei para ele o que é política, disse o Ronaldo Caiado. E agora o Otone de Paula. O que significa isso tudo? Perderam o medo de desafiar Jair Bolsonaro. Ele deixou de ser aquele dono absoluto da extrema-direita. Com isso, eu não estou dizendo que a extrema-direita está mais fraca. Eu estou dizendo que ela está dividida. E quanto mais próximo fica o momento do Bolsonaro ser julgado, mais isso vai acontecer. Os caras que saltam do Bolsonaro, quem salta primeiro e se mostra útil para o outro lado, ganha mais espaço. Quando o Bolsonaro estiver condenado, aí não adianta mais. Então, quem está saltando agora é um campeonato para ver quem que abandona primeiro o Jair Bolsonaro. Está difícil a situação para ele juridicamente. É forte ainda politicamente, tem 30, 40% do país com ele. Não discuto isso. Mas, politicamente, ele vai vendo rachaduras na sua base. Olha, o Lula, quando estava sob ataque, você não via esse tipo de ataque dentro das bases do PT. O pessoal se fechou em torno do Lula. Ele tinha muita crítica de fora para dentro. Agora, de dentro da esquerda, não. De dentro do PT. O bolsonarismo se mostra mais frágil. Não tem tanta organicidade. Sai o Caiado atacando, sai o outro atacando, agora sai o Otone. É bom lembrar também que, no caso do Otone de Paula, ele já tinha mostrado isso na campanha municipal, gente. Lá, na campanha do Rio de Janeiro, da onde é o Otone de Paula, é deputado federal no estado do Rio. Pastor, foi da Assembleia de Deus, depois fundou a igreja dele, deputado e tal. Ele, em vez de apoiar o Ramagem, o bolsonarista, apoiou o Paes. Rachou já com os bolsonaristas lá na eleição municipal, com o Paes. Foi fundamental ali. Olha ele ali, do lado do Paes e do Freixo, juntinhos, fazendo campanha para o Eduardo Paes, nessa frente ampla, ampla, amplíssima. E tão ampla que, depois da eleição, o Otone apareceu ao lado de quem? Do Lula. Ele foi no Palácio, num evento em que o Lula assinou o dia do cantor da música gospel. O dia da música gospel. O dia da música gospel. E aí o Otone de Paula, olha aí, ó. Ah, é, já com o Lula. Mandando as bênçãos para o presidente Lula. Então ele sai do bolsonarismo, pula para o lado do Eduardo, fez ali uma transição com o Eduardo Paes, e já chegou no Lula e já deu entrevista dizendo que o Bolsonaro sequestrou a bandeira nacional, é um fenômeno do ódio, etc, etc, etc. Então é interessante a gente observar isso como um sinal de rachadura do bolsonarismo.